Como que vocês estão? Hoje eu trago uma receitinha pra você cuidar dos seus cabelos, né? Eu quero falar sobre um tema que muitos de nós já enfrentamos em algum momento da nossa vida, que é cabelo branco. À medida que a gente envelhece, nossos cabelos começam a perder aquela pigmentação e acabam ficando brancos. Algumas pessoas até gostam do visual dos cabelos grisalhos, mas outras preferem manter a cor natural dos cabelos. Então, se você faz parte do segundo grupo, eu tenho uma novidade pra você. Uma receita caseira que pode ajudar a escurecer seus cabelos de forma natural e sem gastar dinheiro. Essa receita consiste em três ingredientes que tem aí na sua casa, que são eles. O café, o orégano e o vinagre de maçã. Todos esses ingredientes possuem propriedades que ajudam a estimular a pigmentação natural do seu cabelo e, sendo assim, escurecer os fios brancos. Você vai começar fervendo 100ml de água com uma colher de sopa de orégano, tá bom? É importante que você deixe ferver e reduzir esse chazinho a duas colheres de sopa. No máximo, no máximo, no máximo, duas colheres de sopa. Em seguida, você vai adicionar a sua máscara de hidratação. Vai adicionar a quantidade que você usa normalmente no seu cabelo. Uma colher de café, essa pequenininha. E vai adicionar uma colher de vinagre de maçã. O vinagre de maçã que eu estou utilizando é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, nós vamos usar uma colher de chá do nosso chazinho, né? Frio. Tem que estar frio, tá bom? Espera esfriar. Mistura pronta. Agora, é só você misturar tudo isso aqui. E eu quero dar um recado super importante para você. Que é a mistura. Você tem que lembrar que esse é um tratamento que pode variar de pessoa para pessoa, né? E se você tem alguma sensibilidade a alguns ingredientes, é importante fazer um teste alérgico antes de aplicar a mistura nos cabelos. E se você não sabe, se você tem sensibilidade, faz o teste do mesmo jeito. Tem que ficar dessa forma, tá vendo? Dessa forma que tem que ficar. O que você vai fazer? Vai lavar os seus cabelos somente com shampoo. Qualquer shampoo que você tiver aí na sua casa, você vai lavar os seus cabelos. Massageando e deixando eles úmidos. Depois que já estiver úmido, aí você vai aplicar a misturinha aí nos seus cabelos, tá bom? Aplica e deixa aí por 20 minutos e depois você lava. E o resultado é um cabelo com mais brilho, auxilia no crescimento e ajuda também a escurecer os fios brancos. Agora me conta se você gostou. Se você gostou, deixa um joinha, comenta aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.